Fala aí grandes YouTube, aqui em Flag Noruco fazendo um novo vídeo Bom, gente, eu vou estar fazendo um vídeo aqui divulgando o server Server de Amoeba aqui, 1.8x para cima, original e pirata Tá falando que é pra pirata e servidor Bom, gente, tô aqui, vamos mostrar pra vocês o início Aí chegamos aqui, né, da Amoeba, o lobby da Amoeba Caixa misteriosa, aí tá na descrição do vídeo, deixa aqui o like pra ajudar Vocês entrarem aí e vejam como é que funcionam essas coisas, beleza? Vou entrar em uma partida aqui e já volto Gente, queria falar pra vocês baixarem a textura, beleza? Fica mais bonito o jogo Acho que não é tão pesado assim É, só dá pra baixar a textura Ou quando você já entra no mapa já vai aparecer uma textura assim Você já pode botar pra baixar Vai ter que ter 20 likes nesse vídeo Pra eu postar mais um da Amoeba, beleza? E gente, começou a partida aqui Beleza, o que é esse daqui que tá escrito? Eu não consegui ver, é a Amoeba laranja Ah, tá, tá Tá, é porque não sabe, eu nunca joguei desse jogo aqui Então é a primeira vez que eu tô jogando Eu nunca vi nenhum vídeo também falando como é que é o jogo da Amoeba Vai ser meio difícil aqui jogar, mas vamos tentar, beleza? Tá, eu vou deixar uma música aqui com vocês Porque eu sei que vocês nunca querem ouvir minha voz Então é isso, valeu, falou, fui! It's the dream It's the dream It's the dream Transcrição e Legendas Pedro Negri